E aí, o Takoto Amis, tamo aqui com o trailer oficiado na 5ª temporada de ReZero. Finalmente eu saio o trailer, eu tava aguardando faz tempo, finalmente... E eu tinha terminado, acho que já faz dois dias que eu terminei a primeira temporada. E bora ver o trailer, yeah! Agora eu não aviso, mas bora ver. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Não tá legendado, mas ok. Daqui uns dias já tá legendado, certeza. Essa aí é a bruxa se não me engano. A Sakura Realmente ela parece Com a Emilia Pera Faz esse ano Mentira Faz esse ano Ele é 2020 Caraca Tá, pera Mesete Quando que é o mesete Pera aí, janeiro, fevereiro, março, abril Maio Abril Não, pera, janeiro, fevereiro, março, abril Maio, junho, julho Vai ser em julho Vai ser em julho Rapaz Caraca Vai ser em julho Meu Deus Julho dia 8 Então Vê, do céu Nossa, véi Ah, o que é esse? Vai ser pessoas Novas Aqui, novo Novo vilão Novo vilão Novo vilão Vê, do céu E o que é esse? Novo vilão Vê, do céu Vê, do céu Vê, do céu Ok, já deu pra ver ali que o Rosé, o Rosé Uau vai rapain, rapacaramba que é ele que tá ali na cama, todo enfaixado, beleza. Nossa, velho, cara, já vou deixar um like aqui, pelo amor de Deus, velho, vai ser tudo. Então, olha só, o Rosé Uau vai apanhar, que até agora eu não vi nenhum personagem que seja mais forte que ele. Tem dois novos vilões, junto com a bruxa, que já tava na primeira temporada. Acho que tem dois novos personagens, eu acho ali. A outra princesa ali que ajudou o Subaru na luta contra a baleia branca vai apanhar, que eu vi ali que ela tava deitada na frente da Ren. Deixa eu ver, cadê? Cadê a cena? Deixa eu ver se eu acho. Tá por aqui, ali ó. É ela ali deitada. Cara, vai ser top essa temporada. Não vejo, cara, marque a data. Dia 7, digo, dia 8 ou 7. Véi. Tá, mas aqui no Brasil, talvez saia um dia depois. Então, acho que vai ser dia... Não. Ah, não, não, não. Aqui vai ser dia 8. Lá vai ter essa aí. Quando aqui for dia 7, lá vai ser dia 8. E quando aqui for dia 8, lá vai ser dia 9. Eu acho que é assim, não sei. Mas ok. Vamos ficar no aguardo. Ai, velho. Não vejo a hora. Não vejo a hora.